Nós decidimos comemorar esse aniversário de 52 anos com o plantio das 10 mudas nativas. Por quê? Eu acho que do ponto de vista ecológico pode não ter tanta referência, não vai fazer uma diferença tão grande. Mas do ponto de vista de nos fazer pensar, parar para pensar e ponderar a importância das nossas ações em torno do meio ambiente, tem uma importância muito grande nessa data. Legenda Adriana Zanotto